Políticas culturais no Brasil, do erudito à periferia na cena. Quando se fala no Brasil, a imagem do país em geral é associada ao carnaval, ao samba, à bossa nova, à dança, ao futebol, à alegria, ou então como um país que não preserva a sua floresta amazônica, que não protege a cultura dos povos indígenas e cheio de desigualdades sociais. Contudo, seja lá a visão que se tenha, a verdade é que poucos sabemos dos territórios que não nos pertencem, que possuem histórias periféricas e que ficam em nosso imaginário como lugares longínquos, exóticos, distantes de nossa realidade. Por isso tentaremos, nas linhas abaixo, traçar historicamente os principais momentos das políticas culturais que foram implantadas no país e que impactaram também o desenvolvimento da dança. O Brasil, como se sabe, sempre foi um país rico em suas tradições culturais, uma terra colonizada por portugueses, na qual viviam diferentes povos indígenas e para a qual foram trazidos, por mais de 300 anos, negros de diversas regiões da África, especialmente da costa oeste. Enquanto nos primeiros 300 anos, a colonização se deu de forma bastante exploratória, pouco se investindo na área da cultura e das artes, as populações indígenas e africanas usavam suas danças não como divertimento, mas como forma de resiliência para manter suas crenças e tradições, apesar de todo o cerceamento dos colonizadores. Foi somente a partir de 1808, com a vinda da corte portuguesa ao Brasil, que se estabeleceu no país devido à invasão napoleônica, que começaram os primeiros investimentos na área da cultura. Assim, no início do século XIX, foram criadas as primeiras instituições culturais no país, como, por exemplo, a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes e o Museu Histórico Nacional. Também foi nesse momento que começou a ser difundido o ensino das artes, tendo como exemplo a missão francesa na pintura, a proliferação do ensino particular de música com ênfase na ação de professores estrangeiros, assim como na importação de diversos professores de dança que vieram inicialmente para ensinar danças de salão à corte ou, posteriormente, para ensinar as filhas dos fazendeiros. Esses professores acabavam atuando também como bailarinos nas óperas e operetas, lutando bastante para empreenderem sua arte num país que via a dança como uma arte menor. Porém, todas essas ações destinavam-se a uma elite que desconsiderava as culturas dos povos nativos e escravizados, desvalorizando-as e apartando-as. De acordo com Botelho, foi no período republicano, no momento em que o país celebrava os seus 100 anos de independência e que, portanto, buscava refletir sobre sua identidade, que começou-se a pensar em formular uma política cultural mais voltada para a cultura brasileira. Assim, nos anos de 1930, durante o governo de Getúlio Varga, foi implantada pela primeira vez uma política cultural no país com o intuito de preservar, documentar, difundir e produzir bens culturais dentro de uma perspectiva bastante nacionalista, que começou a pensar o Brasil etnograficamente como uma nação originada e miscigenada por indígenas, africanos e europeus, portugueses. E esse foi um período que começou a se prever que a cultura deveria ser financiada pelos governos municipais, estaduais e federal. Nessa época, um pouco antes de Vargas assumir, foi fundada a primeira escola oficial de dança no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1927, que seria voltada à formação de bailarinos profissionais para dançar nas óperas e nos balés. Em 1936, a primeira companhia, o Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, abrindo espaço para que outras escolas e companhias surgissem nas décadas seguintes e se proliferassem pelo país. Foi também em 1930 que a prática da capoeira deixou de ser proibida. Contudo, após quase 50 anos da abolição da escravatura, o movimento de cultura negra ainda dava seus primeiros passos em nosso país e a falta de acesso à cultura e à educação era bastante latente nas camadas sociais mais pobres. Assim, embora coreógrafos estrangeiros que atuavam nas companhias de dança tentassem se remeter a temas brasileiros em seus balés, assim como dançarinos modernos começassem a se radicar no país e a buscar essa confluência entre uma linguagem moderna e a cultura brasileira, havia um abismo muito grande entre a cultura popular e a erudita, assim como o acesso dos mais pobres, dos negros e dos pardos, tanto no sentido da formação artística como da fruição. Nas décadas de 1960 e 1970, começou-se a pensar em uma política denominada como democratização cultural, no qual tanto a esquerda como a direita pregoavam a necessidade da disseminação da cultura erudita às classes menos favorecidas. Embora este tenha sido um período bastante impactado pela ditadura militar no Brasil, no qual preponderava a censura, de acordo com Botelho, o governo militar, a fim de melhorar sua imagem, começou a partir de 1975 a estabelecer uma política de proteção patrimonial e de produção cultural, visando proteger, apoiar e recuperar o patrimônio cultural brasileiro, assim como de estimular o fluxo criador. Para isso, adotou uma política que visava dar mais atenção às potencialidades, aos valores e às características dos brasileiros de cada região, assim como ao contexto em que se encontravam, reconhecendo-lhes respeitabilidade enquanto conhecimento. Na área da dança, os anos de 1970, foi um período em que começaram a surgir diversas companhias estáveis pelo país. Uma vez que já contávamos com várias gerações de profissionais da dança brasileiros formados. Também neste período, começaram a aparecer cada vez mais propostas de junções entre o popular e o erudito, como, por exemplo, a proposição de uma arte armorial de Ariano Suassuna. Contudo, apesar de neste momento terem surgido ações como a Barca da Cultura, que visava levar o acesso às artes nas mais diversas religiões do país, incluindo a região amazônica, a mentalidade que ainda perturava era de que a cultura erudita que deveria prevalecer e poder ser acessada por meio de projetos sociais. Foi dentro deste espírito que o balé estágio dançou no Xingu para os indígenas, fazendo com que se percebesse também a importância de olhar e aprender com esses povos. Por outro lado, pode-se apontar que os primeiros projetos socioculturais ligados à arte e educação começaram a ser criados neste período nos grandes centros urbanos. Esses projetos, também denominados como socioculturais, têm tido como meta usar a cultura como ferramenta de educação para a transformação social. Um dos primeiros projetos inaugurados foi o Holodum, na Bahia, em 1979, que logo abriu espaço para que iniciativas semelhantes despontassem pelo país. Nas décadas seguintes, com a abertura política, o país passaria a adotar uma política neoliberal com leis de incentivo transferindo boa parte de sua responsabilidade à iniciativa privada através da redução dos impostos. Foi nesse período que as organizações não governamentais começaram a crescer, tomando para si a responsabilidade de promover ações relacionadas aos movimentos sociais. No Rio de Janeiro, o Sovc aponta que esses projetos começaram a surgir com força nos anos 90, quando, com o processo de democratização já instalado, a violência policial contra a população pobre entrava na pauta. Com isso, as chacinas da Candelária e do Vigário-Geral, ocorridas em 1993, levaram às fundações da Casa da Paz, do Viva Rio e do Afro-Régare e de tantos outros projetos nos anos seguintes, dando espaço para a representação dos jovens na periferia. Entretanto, no início dos anos 2000, durante o governo do presidente Lula, voltaram a ser restabelecidos os investimentos por parte do Estado e foi criada uma política cultural tendo como propósito uma maior participação da sociedade civil em relação às metas e ações a serem priorizadas e adotadas, dando a escuta e a voz às diversas camadas sociais, aos diversos grupos étnicos, as diferenças sociais, etc. Foi nesse momento que, de acordo com Bortelho, se começou a pensar em consolidar a cultura como base de expressão do próprio indivíduo, como ferramenta para a construção e exercício da cidadania. Isso ajudou ainda mais a incrementar uma política cultural que tem como princípio atender a população, visando uma escuta de suas necessidades, de suas motivações, pressupondo não dar acesso apenas à arte erudita, mas passando também a considerar as artes populares de cada grupo, de cada camada da sociedade como legítima, pensando não mais em uma democratização da cultura, mas em uma democracia cultural. Com isso, hoje as academias de dança já não são mais a única porta de entrada para se iniciar a formação de dança, sendo possível para a população mais carente acessar as formações dos mais variados tipos de dança em algumas escolas públicas, nas escolas técnicas, ETECs, em instituições públicas de ensino de dança, em ONGs, e etc., dentro de um leque de escolhas que inclui a capoeira, as diversas danças brasileiras, o balé, a dança contemporânea, o jazz, as danças urbanas, a dança afro, a dança de salão, entre outras inúmeras modalidades e até oportunizando o acesso para estudar em cursos superiores públicos de dança. Tomando como base os ensinamentos do grande educador Paulo Freire, que a educação é uma forma de intervenção no mundo e que a educação tem papel fundamental no processo de superação da pobreza e do descaso, a ser protagonizada pela própria sociedade, vemos que o indivíduo, através da dança, muitas vezes é capaz de se apropriar do lugar onde mora sua melhor expressão e com isso começa a ler o mundo se sentindo sujeito dele, bem como acreditando que pode ser protagonista de sua história. são por essas razões que vemos cada vez mais um aumento de projetos e consequentemente de grupos e coletivos profissionais que surgem como fruto deste trabalho de resgate da cidadania, mesclando formações como o balé e a dança contemporânea com o hip hop, com o funk, com o passinho, com a capoeira e outras danças bastante presentes e cultuadas pelos jovens nas periferias dentre os quais destacam-se trabalhos como o de Lia Rodrigues, Companhia Fusão de Danças Urbanas, Grupo Treme Terra, Grupo Zambi Boys, entre tantos outros. Foi dentro deste contexto que também foi criada a Companhia Rec de Alice Ripoll que será apresentada na programação deste festival que começou a dar aula de danças contemporâneas para jovens que dançavam hip hop em uma ONG na Chácara do Céu, uma favela carioca. Embora pouco depois a ONG tenha finalizado a parceria, o grupo continuou sem nenhum apoio ensaiando em uma antiga igreja na favela onde moravam até que se apresentaram no festival Panorama obtendo êxito e conseguindo se manter através do seu próprio trabalho em palcos brasileiros e no exterior. No entanto, embora exemplos como este estejam conquistando mais espaços os projetos sociais os projetos socioculturais existentes ainda são insuficientes para incluir a população vulnerável enquanto perduram muito mais chances àqueles que pertencem às classes médias e alta. Ademais, nesses tempos pandêmicos e pós-pandêmicos muitos retrocessos também têm se dado em relação às políticas culturais uma vez que os investimentos por parte do governo foram bastante reduzidos dificultando a sobrevivência de companhias de grupos de coletivos e de muitos profissionais da dança. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto